Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida aqui sobre o jogo Resident Evil 6, se dá para jogar de dois ou não, beleza? Bom, esse aqui é um game que tem para várias plataformas e as pessoas têm dúvida aí se dá para jogar de dois. Eu não precisei pesquisar sobre isso porque eu já joguei esse jogo aqui bastante, tá? E eu sei bem como que ele funciona. Esse game aqui, ele dá para você jogar de dois, de duas formas, ou com tela dividida, não recomendo jogar assim, mas dá, dá para jogar assim. E também dá para você jogar ele online, você tem ali o seu game, seu amigo tem o game dele, e vocês jogam online aí cada um com a sua tela inteira, tá? Então dá para jogar assim, das duas formas, aqui mesmo está escrito até o modo co-op, então é um jogo com campanha também, co-op, você joga a campanha com seu amigo, ou com pessoas aleatórias que estiverem jogando, e online ou tela dividida aí, beleza? Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí, e até mais.